Dia 14 de abril é o dia em que finalmente começa a última temporada de Game of Thrones, a temporada derradeira das Crônicas de Gelo e Fogo, e vamos fazer aqui um Omelete TV da nossa expectativa. Quem que vai ganhar essa guerra? O que vai acontecer com os zumbis lá, os mortos-vivos do norte, além da muralha? Vamos discutir tudo aqui nesse Omelete TV. E neste Omelete TV estamos aqui com a coleção exclusiva de Havaianas para Game of Thrones. Temos quatro modelos aqui, e olha, essa coleção está linda demais. Tem esse modelo Slim aqui, que tem essa tira mais fina, que tem aqui o símbolo de Havaianas muito com metal, meio de cobre, super bonito. Esse aqui é dos Targaryen, tem o símbolo dos Targaryen. E aqui é a casa dos Stark. E ali a gente tem a casa dos Stark, e tem outro modelo com o Trono de Ferro também. Trono de Ferro, tira tradicional. Fun Service de primeira qualidade. E aqui nesse caso a gente tem o mapa de Westeros, basicamente no todo o seu pé esquerdo. E aqui do outro lado a gente tem outras cidades lá, né, já, né, tipo, de outro lado de Westeros, Pentos, Mir, enfim. O norte que a gente tem aqui, além da muralha também, tem a muralha aqui em cima. Cara, ficaram muito, muito bonitos esses modelos aqui de Game of Thrones, dessa coleção exclusiva das Havaianas. Olha só que maravilha. Você pesquisou bastante esse mapa aí, né, Tiago Amariz? Eu pesquisei, rapaz, pesquisei não só do mapa, mas da série, né, como um todo. A gente fez um especial aí de Game of Thrones que tá rolando desde o início, desde o meio de março. A gente viajou pra Croácia, pra Irlanda do Norte, onde eles usaram cenários pra Porto Real, Winterfell, Ilhas de Ferro e vários outros pra Estrada do Rei e pra Westeros como um todo. E ao invés da gente contar temporada por temporada, a gente escolheu temas que são muito importantes na série e personagens que carregam esses temas. E automaticamente a gente relembrar a história das temporadas que aconteceram. Então pra você assistir aos sete primeiros episódios, gente, são oito episódios. Você assiste aos sete episódios, você vai entender realmente quais são... Qual é a essência de Game of Thrones. Não necessariamente saber, ai, nossa, todos os detalhes, mas qual é a essência. E por que que a expectativa pra oitava temporada tá tão alta. Falando já da expectativa, realmente tem muita coisa aí do fenômeno de Game of Thrones, como você acompanha certos personagens, esses personagens são eliminados ao longo do caminho, e como a sua expectativa de fã vai sendo transformada, por conta dos livros também, os livros que não saíram, muita coisa que já existia, coisa que foi sendo inventada. Mas eu acho que a expectativa tá grande também, porque, pô, a gente teve que esperar bastante até o final da série. O Game of Thrones é um fenômeno cultural do nosso tempo, assim. E ele resgatou uma experiência de você assistir as coisas em um determinado momento, onde tudo é um demand hoje, sabe? Do mundo onde a Netflix toma conta, onde todo serviço de streaming toma conta, e você faz as coisas na hora que você quer, Game of Thrones conseguiu movimentar fãs e movimentar pessoas que não são fãs a assistir uma coisa em determinado momento. só passa na televisão naquela hora, ou libera no HBO Go naquela hora. E isso é uma... cara, isso é quase que uma experiência de sociedade, de grupo, sabe? Exato, muita gente se reunindo nas casas de amigos aí, gente que tem assinatura pra você assistir Game of Thrones, e aí isso motiva algumas coisas, isso motiva as teorias, motiva as discussões, motiva realmente você mergulhar nesse universo ficcional, às vezes você assiste o Previously, e ele é muito insuficiente pra você pegar, sei lá, reaparecer o Tio Benjen. Pô, pra você lembrar quem era o Tio Benjen, entendeu? Tipo, você tem que saber algumas coisas realmente ali de mitologia e de lore, e se você não tiver por dentro, você vai ficar boiando algumas coisas. Então, pô, é uma experiência muito legal. Histórias medievais, histórias de fantasia já são muito assim, você tem que dominar o assunto. Mas no caso de Game of Thrones, eu acho que ele é acessível. A série é acessível. A série é muito acessível, mas pra você realmente acompanhar e estar por dentro, você tem que se aprofundar. E eu acho que isso dá um sentimento pra quem é fã de verdade, dá um sentimento de propriedade. Você assiste e você, pô, isso é meu, é um negócio que eu carrego comigo. Então, acho que a expectativa é maior por conta disso também. É, e da entrega também, do que a série veio entregando nos últimos 3 anos, 4 anos, do desfecho de coisas que nem os fãs tinham lido, né? Porque isso não aconteceu nos livros. Então, existe uma mescla aí de frustração, de não ler o livro e aí ver na série, de não ser entregue do jeito ideal, mas ao mesmo tempo é uma entrega, tá lá, tipo, a história tá sendo contada. Então, e outra, uma coisa que é legal a gente ter em mente, Game of Thrones vai existir pra sempre, vão ter spin-offs, a série vai continuar, blá blá blá. Mas a experiência de assistir Game of Thrones hoje, eu acho que é semelhante à da galera que assistiu Lost quando Lost tava rolando. Sabe? Eu acho que talvez seja um fenômeno que se assemelhe, assim, porque a experiência de Lost, na época, era um negócio absurdo, assim, de, sobre spoilers, sobre teorias, sobre revelações e tudo mais. E hoje é isso também. Tudo que a gente tá vivendo hoje dessa expectativa, ela ajuda a experiência de Game of Thrones. Então, é legal a gente chegar na segunda-feira, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, e discutir sobre aquilo. Isso ajuda a sua experiência no domingo. Então, eu acho que a expectativa tá grande, principalmente por ser o fim de uma grande etapa de fantasia, fantasia, é a maior série de fantasia da história. Tipo, não tem, não tem o que discutir. Talvez seja a maior série de cultura, de pop, de coisa pop da história, assim. Mano, tem dragão, tem zumbi, tem cavaleiros, tem espada de fogo. Sabe? Tipo, é uma série de fantasia. Só que ela é tão à frente do seu tempo, em relação aos temas que ela aborda, e o jeito que ela lida com a dramaturgia também, é uma parada revolucionária, sabe? Tipo, é muito diferente. Eu acho que essa... E aí vem a minha... Minha expectativa baixa. What? Eu não gostei das últimas temporadas. Eu acho que a série deu uma caída quando... Eles precisaram criar material, em vez de você usar o material base real que já tá no livro. Porque, cara, o Martin escreve muito, assim. Ele escreve pra caramba, os diálogos são muito bons, as trocas de personagem, realmente não fica parecendo um negócio só funcional, assim, só entregar o que as pessoas querem ver, ou então fazer diálogos que são funcionais mesmo. O cara consegue escrever, ele escreve bem. Ele é um puta ficcionista. E aí eu acho que na última temporada, na sétima temporada, principalmente, assim, que o material era todo inédito, deu uma caída forte, assim. E aí ficou mais com cara de fanfiction muito, assim. E aí o aspecto de fanfic vem também desse fenômeno cultural da gente montar as nossas expectativas, montar as nossas teorias, e aí você acaba vendo uma parada sendo entregue que você queria, sonhava, mas, tipo, não veio do jeito que você queria. Tipo, eu acho que o trabalho de personagem na última temporada, ele foi ruim, né? Tipo, a trajetória de alguns personagens, e, tipo, ao mesmo tempo que a série, tecnicamente, pra mim, é quase que impecável, assim, efeitos visuais, a direção da ação, eu gosto muito da direção da ação. Batalha dos Bastardos, pra mim, eu acho incrível. Hard Home, eu acho incrível. Hard Home, eu acho, talvez, um dos melhores episódios da série. Se eu fosse colocar em top 3, talvez eu colocasse ele lá. Assim como o nono episódio da primeira temporada, quando o Ned morre. Só que na última temporada, os dragões, o dragão de gelo, o relacionamento da Daenerys e do Jon Snow, o próprio relacionamento da Cersei, né? Tipo, com o Jaime e tudo mais, muitas coisas aconteceram ali que, pra mim, claramente estavam aceleradas. Tipo, eles pularam etapas que eles cobriram as etapas nas primeiras temporadas, quando ele tinha um relacionamento pra explorar. Eu acho que vai ser uma paulada atrás da outra. Não, eu acho que vai ser diferente, porque, pra mim, o mais forte de Game of Thrones é justamente o lance da intriga política, e você ser pego de surpresa nas trocas de personagem ali e tal, e de umas viradas mesmo. Eu acho que isso não vai ter tanto no final. Você acha que não vai ter? Não vai ter. Eu acho que é realmente uma entrega de ação mesmo, sabe? Você tem a batalha contra um zumbi, você tem a guerra do trono, umas alianças que vão se formar ali, mas eu acho que não tem muito espaço pra você ter tanta intriga, sabe? É, não tem mais. Reviravolta, sim. Reviravolta, acho que vai ter algumas. Mas... É, porque é marca da série também, né? Morte também. E, na verdade, não tem mais espaço pra intriga política. Tipo, a guerra... A guerra dos bastidores aconteceu. Eu acho que o fato de você ter episódios com uma duração diferente, você tem episódios aí com uma hora e meia, eles vão usar isso, na minha cabeça, acho que cada episódio vai ter uma resolução de alguma questão importante da série. E aí você tem, dentro do episódio, um espaço pra ter bastante batalha, um negócio grandioso que todo mundo espera, e também coisas, momentos íntimos e momentos pequenos, talvez de intriga, talvez de reviravolta, talvez de embates pra um personagem conseguir resolver uma treta que ele tenha com outro personagem. Sim. O que é um negócio forte da série também. Então eu acho que eles formataram os episódios pra isso. Muita coisa da primeira temporada e da segunda temporada vão voltar agora, sabe? Estão em Winterfell, os Starks estão juntos, os Lannisters têm que resolver as coisas deles. Então, assim, eu acho que é literalmente o momento do arco se fechar, e é toda essa experiência que você disse dos fãs, de você se sentir pertencente da parada, eu acho que vai ser a entrega perfeita pra essas pessoas. Tipo, você que dominou a história desses personagens, você vai ver agora isso acontecendo. Tem muito personagem, isso foi até um problema de Game of Thrones em uma época, e eu acho que hoje eles têm a oportunidade de fechar esses arcos de uma maneira muito satisfatória. Porque, literalmente, eles têm o maior orçamento da história da televisão, e pode ser uma parada que marque a TV assim pra sempre. Eu tô bem empolgado. É, a gente comentou aqui a outra temporada foi muito com cara de fanfic e tal, porque eles fizeram umas combinações ali de personagem que parecia meio óbvio e tal, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que essa nova temporada, puxando isso que você falou, vai ser muito de fanservice, sabe? Você tem encontros de personagens que você tá esperando desde o começo, o cão encontrando o zumbi do irmão e tal, e resolvendo as questões dele. Cara, eu acho que vai ser isso, não tem muito como fugir disso também. Não tem, eu acho que, de novo, o meu problema com a sétima temporada não eram os acontecimentos, eram as formas que isso foram feitos. Tipo, o Jon encontrar com a Daenerys, mano, tava escrito que isso uma hora ia acontecer. Agora, ele chamar ela de Dany, puta que pariu, né, mano? Não me repete uma palhaçada dessa de novo. Então, é isso, não é entregar o fanservice, o fanservice é de boa. O negócio é como você faz isso. E eu também acho que eles escutaram essas coisas, sabe? Tipo, a série foi gravada depois de toda a repercussão da sétima. Minha expectativa é que eles deem mais tempo pra isso, que eles deem mais tempo pra gente relembrar das coisas, pros personagens serem mais consistentes e ter um final que é o que a gente quer, entendeu? Que é uma parada que se assistir cada episódio e começar a chorar. Quero ver dragão explodindo. eu quero ver dragão de fogo de um lado e dragão de gelo do outro, entendeu? Tipo, zumbi voando pra tudo que é lado. É isso que eu quero ver, mano, e eu não faço ideia direito do que vai acontecer, mas eu quero ficar chorando na frente da televisão. Mas é isso, a estreia já tá logo aí, mas diga nos comentários qual que é a sua expectativa? Se a gente vai ver um monte de aquelas espadas moles de borracha que a gente viu umas fotos às vezes lá ou se vai ser um negócio realmente aí, pra revolucionar a maior série de todos os tempos. Vai ser demais, vai ser demais. Mas aí, não esqueça aí também de curtir o vídeo, assinar o canal e vamos junto, porque vai ter live, vai ter um monte de coisa e a gente vai discutir demais essa temporada.